O vídeo a seguir é uma paródia de humor. E é o mais honesto na minha opinião. Leva a ser o não. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. O que eu fiz não é nenhum segredo. Eu comprei ações, eu comprei sorte, eu comprei 1.520 reais, eu comprei loteria. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de 1 milhão de reais assim. Então 9, começando com muito pouco. 1.520 reais, muito pouco. Sabe qual é o problema? Isso aqui é um vídeo de propaganda e vou tentar te vender produtos. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão, você tá preso. É uma fraude. Desculpa a indiscrição. Eu acumulei um patrimônio de mais de 1 milhão, dependendo exclusivamente de mim mesma. O meu pai a vida inteira guardou um dinheiro na poupança pra mim. Eu perdi uma bolada. Passa, 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 passa. Passa ou repassa. Como assim? Bom, você tem uma grana guardada, então como fugir disso? Você assina uma série por um ano ou pra sempre por um valor simbólico. E o 520 reais, preço de um lanche no McDonald's. Ninguém acha normal, você paga o valor da assinatura e aí durante o tempo da sua assinatura você recebe um lanche no McDonald's. Isso vale pras perdas também. Perdi dinheiro, perdi um pouquinho também. Mais de 1 milhão. Mas sabe o que chama a minha atenção? Rental. Oi, meu nome é Betina. Oi, sou Betina. Ah, Betina. Aposto que só chegou no 1 milhão porque é Betina. Oi. Oi, meu nome é Betina. Eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Eu vivo dizendo isso pros meus melhores amigos e pra toda a minha família. Três anos depois, ele me deu o dinheiro e falou. Você mesmo cuida do seu dinheiro. E se você não se sentir confiante ou não quiser continuar, você pode assinar uma série e você acaba seguindo as dicas dele. Que na maioria das vezes não é o que é mais interessante pra você. Faz ele lucrar mais, entende? Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Meu nome é Betina. Fica comigo. É com você. Resultados diferentes exigem a Betina azul. No fim, como você não entendeu nada, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Dependendo exclusivamente de meu pai a vida inteira guardou um dinheiro na poupança pra mim. Um abraço e até a próxima. Aproveita e se inscreve aí, rapaz. Não vai se arrepender. Aproveita e se inscreve aí. Um abraço e ativa.